E a gente abre a edição de hoje com mais um caso de abuso contra criança. Infelizmente, né gente? Em Rio Preto, um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar o sobrinho. Um menino de apenas 4 anos de idade. A Carla Esquisados está ao vivo. Ela fala lá de Rio Preto, tem todas as informações. Carla, boa tarde. Esse homem, né, esse suspeito já está preso? Oi, Andréia. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Está sim, viu? Ele foi preso em flagrante. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha que passava pela avenida Filadelfo Gouveia Neto, próximo à casa ali da família, viu este homem passando as mãos nas partes íntimas do sobrinho, como você mesma disse, um menino de apenas 4 anos de idade. Esse homem, ela viu essa cena, chamou a polícia. Assim que a polícia chegou no local, a criança ainda estava com o tio. Este homem foi levado então pro plantão policial. Lá no plantão policial, ele assumiu que realmente estava praticando esse ato com o sobrinho. Ele foi então detido, levado pra DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Rio Preto. A criança foi entregue à mãe. O homem então deve passar por uma audiência de custódia na segunda-feira pra saber se ele permanece preso, né, Andréia? Mais um caso que a gente noticia aqui envolvendo aí crianças, infelizmente, Andréia. Infelizmente mesmo, Carla, realmente é muito, muito, muito triste. Obrigada pelas informações.